E um minuto, hora de polícia, lá vem o homem do Ró, lá vem o Fred Sampaio, as broncas policiais, minuto a bronca nas últimas 24 horas, Fred Sampaio, bom dia. Bom dia Roberto Gonçalves, bom dia ouvinte, Rádio Hora MFM 90,3, Zararipina, Pernambuco, é do grupo Valdeir Batista, 33 anos, no ar. Estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903, na Ronda Policial, nessa manhã de terça-feira, hoje dia 19 de março de 2024, para Roberto Gonçalves, várias ocorrências foram registradas nas últimas 12h24 horas, na área da Nona Companhia Independente da Polícia Militar, que é Labrange, Araripina, Trindade e Ipupi. Nas últimas horas teve um caso de ameaça por violência doméstica e familiar, no município de Ipupi, foi no Jardim Siqueira, onde uma mulher foi acredida e ameaçada pelo seu companheiro. Também nas últimas horas teve um caso de lesão corporal, também por violência doméstica e familiar. Esse fato aconteceu no sítio Caldeirão, na zona rural do município de Araripina, lá no sítio Caldeirão, zona rural de Nascente, né, Nascente, distrito de Nascente. E mais um caso de violência doméstica. Também nas últimas horas teve um caso de lesão corporal, na Vila Pringel, aqui em Araripina, onde um homem foi esfaqueado no peito, na manhã de ontem, quando estava saindo para trabalhar. Ele foi socorrido até a UPA, o acusado foi preso em flagrante delito, e ainda teve também nas últimas horas um acidente de trânsito, mas não teve vítima fatal, graças a Deus. O menor de idade, ele foi tentar cruzar a BR-316, ali na altura da loja Aço Nobre, quando foi atropelado por um veículo, né. O motorista deu total assistência à vítima, que foi sorrida pelo corpo de bombeiros. Também nas últimas horas teve um caso de furto em estabelecimento comercial de serviços, na cidade de Trindade, na rua Maurício de Nassau, onde um camarada tinha furtado uns equipamentos, e depois ele disse que furtaram dele esses equipamentos, quando foi pego pela polícia. Teve também lesão corporal e ameaça em Trindade. Foi no sítio Lagoa do Espírito Santo, e ainda teve ameaça, que era a Bipina, foi lá no jardim, onde um homem ameaçou o outro com um facão. O caso foi parar na delegacia de polícia. Olha, Roberto, e ainda teve outras ocorrências. Na área da Polícia Civil teve operação. Nas últimas horas teve o cumprimento de mandato de busca e apreensão, e também prisão em flagrante delito. Foi no município de Açú, dois indivíduos acusados de homicídio foram presos. Numa operação da Polícia Civil, comandada pela delegada seccional, doutora Cárdena Muniz, e pelo delegado de Polícia Civil lá de Açú, né, o doutor José de Atrati Mota Neto. Inclusive, um dos indivíduos, né, foi pego com armas. Algumas armas foram apreendidas. Os detalhes também das operações a gente traz logo mais ao meio-dia. E essas primeiras informações do oferecimento de Leandro Móveis Eletros. Continua a promoção. Ventilatores de 30 centímetros e 179, por apenas 139 reais à vista. Santo Estira, Prunça, Taif, Batedeira, Ferro e Passar. Tudo com descontos que só Leandro Móveis Eletros pode te oferecer. Lojas em Macolândia, Calderão Grande e Fronteiras, no Piauí. Direto do Departamento de Rádio e Jornalismo da área FM, Fred Sampaiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Fred Sampaiva. Obrigado ao olho do Mota. Você pode conferir todas essas informações no blog do Roberto. Já, já. A participação de Fred Sampaiva aqui no Araripinugente. E meio-dia ele volta com o programa policial mais ou menos do sertão pernambucano. Agora é nove e seis, acabou o Araripinugente. Vem aí, Eric Lima. Muita música, entretenimento e informação pra você. Bom dia a todos. A palavra certa. O respeito a quem nos ouve. O respeito a quem nos ouve. Araripinugente. Araripinugente. Aqui, aqui, Araripinugente. Onde quer que você visite. Em qualquer lugar você sempre vai estar. Aspecto é o melhor lugar. Toma Aspecto, Calçador.